O homicídio qualificado pelo motivo Tope, utilizando o meio insidioso, o meio cruel, crime adiondo, um bárbaro crime ocorrido no dia 27 de janeiro, no ano 2034, especificamente no povoado Mosquita, na zona rural de Água Branca, onde teve como vítima o jovem Rato Sandré de Lima Santos, conhecido pela população do município de Água Branca, em região do Caio Azaldeiro do Concomo. Quando na oportunidade, quatro elementos, unidos de arma de fogo, é flagrado na sua região ucraniana, atearam fogo em seu corpo, atearam fogo em seu veículo, em sua motocicleta, atearam fogo no veículo de sua namorada e, consequentemente, se abadiram do distrito da PUC. Na data de hoje, no trabalho integrado entre a Delegacia Regional da Unicubeia, entre o DIPOL, entre a Polícia Militar do Jornal da Lagoas, nós conseguimos localizar, conseguimos capturar, prender com os investigados pelo fatido crime ocorrido naquela oportunidade. Então, uma missão cumprida, só agradecer ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, agradecer a todos que, na maneira direta e direta, colaboraram para o êxito dessa missão e dizer agora que os trabalhos estão concursos e que não traremos a vida de Tontão de Cota, mas ter a certeza que a unidade, através da instituição criminal, virá pelo DIPO Processo Legal. Obrigado.